Seis e trinta e oito agora e a preocupação, gente, com a dengue continua e, como eu falei, né, não para. Em Uberlândia, mais de doze mil doses da vacina contra a dengue chegam na cidade para a imunização do público. Olha que notícia boa, público que vai, gente, de dez a quatorze anos. O município registra até o momento mais de oito mil e quatrocentos casos confirmados da doença. O Vinícius Lemos traz para a gente agora as informações. Vini, me conta uma informação, me conta uma coisa aqui. Outras cidades da nossa região vão receber também o imunizante. Quais serão essas cidades? A expectativa para a chegada dessa vacina é muito grande. A gente espera, inclusive, que o público, né, se amplie cada vez mais. Conta tudo para a gente, Vini, por favor. Meira, sim, outras cidades vão receber um quantitativo de vacinas contra a dengue aqui na nossa região. São dezessete municípios para ser mais exatos. Para ser mais exato. E quem confirmou isso foi a Superintendência Regional de Saúde, tanto aqui de Uberlândia quanto de Uberaba. Esses quantitativos foram divididos da seguinte forma. Aqui para Uberlândia, serão 12.291 doses. Em Araguari, 2.026. Em Prata, 539 doses. Em Nova Ponte, 301 vacinas. Em Tupaciguara, 446. Em Araporã, 169. Em Monte Alegre de Minas, 373. Em Cascalho Rico, 45. Em Indianópolis, 126 doses. Já na Regional de Saúde de Uberaba, a Regional vai receber 7.478 doses. Sendo que 5.860 em Uberaba e as demais vão ser distribuídas nas cidades de Sacramento, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Água Cumprida, Campo Florido e Veríssimo. A data de entrega das doses dos municípios ainda não está definida. Isso vai depender da logística de envio do Ministério da Saúde. O importante é, chegou, a gente vai noticiar. Ficou sabendo? Vá até um posto de saúde, uma unidade de saúde, onde essa vacina for aplicada e receba a dose. Nesse caso, vai levar uma criança entre 10 e 14 anos para que ela fique imunizada contra a dengue. Mery? Exatamente. Inclusive, gente, tem estudos que comprovam que com a vacina a pessoa tem 80% menos chance de ter complicações com a dengue. A dengue não é uma doença comum. A dengue pode deixar sequelas graves e pode, inclusive, matar, como a gente tem visto aí. Os números são sempre muito alarmantes. Então, se você tem neto, tem filho, conhece alguém que esteja nessa faixa etária de 10 a 14 anos, leve para tomar a vacina. E tão importante quanto a primeira dose, é a segunda dose. Você vai tomar a vacina agora, vai passar três meses e vai tomar essa segunda dose. Inclusive, eu trago aqui uma informação para vocês, até mesmo para que passe mais segurança para você que tem filho. Eu sei que muitas mães nos assistem todos os dias. Eu já estou vacinada, já tomei a primeira dose. Minha filha de seis anos já tomou a primeira dose e o meu marido também. Nós tivemos o privilégio de fazer na rede privada. Infelizmente, eu sei que não é uma possibilidade de todos, mas estou aqui até compartilhando com vocês para que vacinem. A gente está vendo, infelizmente, no país todo, a procura está sendo muito baixa. Uma vacina que é cara e que pode proteger os seus filhos.